E além de pagar o auxílio, o governo também estuda novas medidas econômicas para combater os efeitos da pandemia, entre elas ações de crédito para os empresários, o retorno do bem, aquele programa de redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho e uma nova proposta para uma espécie de seguro-desemprego. Novas medidas para incentivar as empresas a manter as vagas de trabalho, como a renovação do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o bem, e a criação do seguro-emprego, no valor de R$ 500. Essas são algumas das propostas em estudo pelo governo federal para aquecer a economia, que foram apresentadas nesta quinta-feira pelo ministro Paulo Guedes. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. Durante o encontro online da frente parlamentar mista da micro e pequena empresa, foram apresentadas as medidas já adotadas para fazer frente à pandemia, como a compra de vacinas e o pagamento do auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro criticou medidas atuais de governadores e prefeitos que restringem a circulação de pessoas e o funcionamento do comércio. Ficamos praticamente um ano em lockdown e começamos esse ano, como estamos vendo em alguns estados do Brasil, novas medidas seriamente recetivas. Os participantes da reunião virtual também destacaram a criação do PRONAMP, o programa de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, como fundamental para evitar que muitas micro e pequenas empresas fechassem as portas. O programa oferece condições especiais para a contratação de crédito pelo pequeno empreendedor. O governo anunciou que vai manter o PRONAMP e abrir outras linhas de crédito para o setor. Estamos trabalhando no Sistema Nacional de Garantias de Crédito, agora na fase final, para que as cooperativas de crédito no Brasil inteiro consigam dar mais crédito. Estamos trabalhando com o Ministério da Cidadania, agora na fase final, de um grande programa de microcrédito, em várias outras iniciativas para levar crédito.